Oi meus amores, hoje vou estar trazendo mais um vídeo aí com vocês, espero que vocês gostem, gente. Hoje eu vou estar fazendo um tour pelo meu quarto, sim, gente. É, vocês me pediram muito aí no... Vocês me pediram muito aí no Instagram, então eu vim trazer pra vocês. Sim, gente, pra quem não me segue no Instagram, eu vou estar colocando aqui o link abaixo do vídeo. Gente, espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever no canal e compartilhar com os amigos pra estar me ajudando aí a estar trazendo mais vídeos pra vocês. Então, bora pro vídeo? Então, né, gente, eu vou estar mostrando um pouquinho do meu cantinho aí pra vocês. Já gravei vídeo lá, é assim, bem simples o meu quarto. Não é aquela coisa, ah, quarto lindo, porque a gente... Nem todo mundo tem, né? É um sonho, é um sonho de ter um quartinho assim mais arrumado, mas eu fico muito feliz por ter ele, né? Então, gente, eu vou estar mostrando um pouquinho dele pra vocês. Então, bora lá, né? Então, né, minha gente, vindo aqui, olha, já tem o meu quarto. Ou seja, já dá pra ver, não tem porta ainda. Aí, vindo aqui, olha, tem a minha cama. Aqui é o meu mosquiteiro. Não tem muito o que mostrar, então o vídeo vai ficar bem curto. Aqui, olha, só tem o meu violão. Aqui tem essa mesinha aqui, perto da cama. Aí, aqui fica minhas coisas, que é um material da escola, que eu uso pra estudar. Aí, aqui é a minha cama, olha só. Aqui é onde eu durmo. Eu já gravei uns vídeos sentada bem ali, olha. Aí, aqui, ó. Esse aqui é o meu guarda-roupa. Esse aqui é o meu guarda-roupa. Aqui. Esse aqui, olha, é o guarda-roupa da minha sobrinha, que ela fica aqui também. A porta meio que arrancou. Aí, aqui, vindo aqui, tem essa... Eu uso como sapateira. Aí, tem aqui, eu coloco esses meus sapatos aqui. Olha só. Aqui eu coloco umas coisas, meus livros. Aqui é onde eu coloco umas bagunças. Aqui, virando pra cá, olha, tem a janela. Essa janela bem clara. Aí, aqui, venho, eu coloco esse negócio aqui. Aí, aqui, ó. É a cama da minha sobrinha, gente. Ela não gosta muito de... Aí, ó, olha só. Aí, ela deixa essa bagunça aqui. Em cima da cama. Aí, aqui, é assim. Aqui só tem esse corredor, gente. A gente não tem ainda esse... O piso. É assim, olha. Fica só esse corredorzinho. O quarto, ele é bem pequeno. Tentar mostrar. Aqui fica o guarda-roupa, como vocês estão vendo, né? Aqui fica só esse espaço aqui. Gente, a realidade do meu quarto é bem simples. Não é aquela coisa. Aqui é onde fica o carregador, olha. Vindo pra cá, já é a porta do banheiro, olha. Aí, aqui é isso, olha. Fica assim. Aí, vindo pra cá, tem aquele negócio lá, como vocês já viram. Ali é a janela bem clara. Eu nem vou mostrar. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E essa é a realidade. É bem simples mesmo. Não temos ainda esse negócio. Nem a cabeceira da cama. Da cama box, né? E é esse o vídeo, gente. Então, minha gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, gente. Não se esqueçam de deixar o seu like. E se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!